RKA4JV Fala, pessoal, aqui do Matemática Rio. Tranquilidade? Rafael Procopio na área. Hoje, eu estou aqui com a UniaSelv para falar sobre as questões mais fáceis, com você aí do outro lado, que vai fazer o em seja. Afinal, estudar sempre vale a pena e você, você sempre vale a pena. Vamos nessa? Então, vem comigo! Ora, pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu quero dizer que você, você que está me assistindo, você pode detonar, como eu costumo dizer, dinamitar, brilhar no em seja. Você está no lugar certo, você pesquisou, você encontrou esse vídeo e você está no lugar certo. Aqui é a casa da matemática. Então, vem com o Procopio, vem com a UniaSelv, porque é para você mudar de vida. Vamos nessa? Vamos estudar juntos? Porque estudar sempre vale a pena e você vale a pena. Vamos nessa? É o seguinte, pessoal. A primeira questão que eu destaco aqui é essa do em seja de 2017, que é a seguinte. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, entre 10 de junho de 2014 e 13 de julho de 2014, a movimentação nos 21 aeroportos brasileiros que atenderam as demandas provenientes da Copa do Mundo de Futebol de 2014 foi de 16,7 milhões de passageiros. Segundo essas informações, o número de passageiros mencionados equivale a quanto? Então, está aqui uma questão simples, tranquila, mas de um assunto que você precisa dominar. Repara que o em seja tem um monte de questões que são mais fáceis que as demais. E essas questões você tem que garantir, você precisa acertar o máximo de questões. Chegou numa questão difícil, já pula até você encontrar uma fácil e só no final você retorna para fazer as difíceis. Combinado assim, pessoal? Então, encontrando uma questão como essa aí, você que está assistindo a esse vídeo aqui do Procopio junto com a UniaSelv, você vai resolvê-la da seguinte maneira. Olha só, ele quer saber como se escreve por extenso esse número aqui, 16,7 milhões. Bom, para começo de conversa, eu poderia, por exemplo, escrever esse número da forma como ele está me dizendo ali. Vamos colocar aqui para você entender melhor, olha só, 16,7 milhões, só que milhões é a mesma coisa que você multiplicar por um milhão. É como pegar esse 16,7 e multiplicar pelo número um milhão. Como é que se escreve um milhão? Eu vou colocar o 1, esse pontinho aqui, na verdade, é o símbolo de multiplicação, né? Então, eu vou colocar o 1 seguido de quantos zeros? É isso aí, seguido de 6 zeros. Porque olha só, aqui eu tenho apenas o 1, colocando um zero eu tenho 10, colocando mais um zero eu tenho 100, colocando outro zero eu já tenho 1.000. E aí continua, coloco mais um zero, tenho 10.000, com outro zero eu vou ter 100.000 e mais um zero eu vou ter, então, 1 milhão. E quando eu multiplico qualquer número por um número que é uma sequência de zeros, ali ó, 1 na frente, com uma sequência de zeros, que a gente costuma chamar de potências de base 10, quando eu multiplico qualquer número por esse tipo de número aqui, basta que eu ande com a vírgula, repara a vírgula aqui ó, a vírgula está bem aqui. Eu vou andar com a vírgula para a direita, que eu estou multiplicando, então a vírgula vai andar para a direita para o número aumentar, beleza? Então, olha só, multiplicando por 1 milhão vai andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a quantidade de zeros. É isso aí, Procópio? Pois é, anda a quantidade de zeros, ó, tem 6 zeros aqui. Portanto, essa vírgula vai andar 6 casas para a direita e eu vou ter o quê? O resultado dessa multiplicação vai ser 1, 6, 7, né? Repetindo esse número sem a vírgula, porque a vírgula que estava aqui vai andar quanto, ó? Uma, quando ela andar uma casa, fica 167. E aí, depois disso, eu vou completar com zeros, ó. Andou uma, aí agora andou duas, essa vírgula já não está mais aqui, né? Deixa eu apagar ela daqui. Então, andou duas, eu botei mais um zero, andou três. Coloquei outro zero, 4, 5, 6. Olha aí, que número é esse? Para você saber que número é esse, você pega aqui, ó, e conta lá do último algarismo, que é o zero, até o primeiro, separando sempre de 3 em 3, beleza, pessoal? A gente diz que cada númerozinho, cada algarismo desse daqui é uma ordem. E a cada 3 ordens, você tem uma classe inteira. Então, a classe das unidades, você vai começar daqui, ó, 1, 2, 3. Contei 3, posso colocar um pontinho aqui se eu quiser, tá? Para poder facilitar na hora de fazer a leitura desse número. Depois aqui, ó, 1, 2, 3, coloco outro pontinho aqui. E agora, perceba, repara comigo que a leitura desse número é 16, o quê, ó? Mil milhões. 16 milhões. 16 milhões e 700 mil. É isso aí, pessoal. Então, 16 milhões e 700 mil, que é a resposta, o quê, ó? Da letra D, ó, 16 milhões e 700 mil. Letra D de dinamitando, detonando no enseja. Tem muita gente que se confunde, porque fala assim, Procópio, 16,7 milhões, eu não deveria ler como 16 milhões e 7? Não, pessoal. 16 milhões e 7, aqui eu teria que ter a vírgula, um monte de zeros e depois o 7 lá no final. O que não é o caso que acontece aqui, né? Quando você multiplica por 1 milhão, dá exatamente isso daqui que eu coloquei para baixo, aqui embaixo para vocês. Na letra B, 16 milhões e 7 mil. Também está errado, está equivocado pensar assim. Eu te estimulo, aí na sua casa, se você tiver como fazer, procura aí sobre o quadro valor de lugar. Isso aqui, ó, quadro valor de lugar. Aqui você vai ver como é que funciona o nosso sistema de numeração decimal. Tem vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso. O sistema de numeração decimal. Sugiro que você faça essa pesquisa, veja o quadro valor de lugar que você vai entender perfeitamente como isso funciona. Também não é, Procópio, 16 milhões e 70 mil? Não. Porque, olha só, muita gente se confunde aqui pelo seguinte. Procópio, olha só, 16,7. Então, é 16 milhões e 7. Está errado. Não é assim que você tem que contabilizar esse número aqui. Ah, Procópio, então não é 7 mil? Também não. Não é 70 mil porque, olha só, eu aprendi que se você botar um zerinho à direita, isso não influencia em nada e é verdade. Quando você coloca zeros à direita de um número decimal, lá no finalzinho dele à direita, não influencia em nada. Mas eu não posso ler isso daqui como 16 milhões e 70 mil. Está equivocado. Se eu colocar aqui 700, então funciona, Procópio? Vai funcionar porque, de fato, vai ser os 700 mil. Mas não porque tem os 700 aqui, né? Porque pode ter só os 7. Ou pode ter os 70, que vai continuar sendo 700. Entendeu como é que funciona? O mais simples aqui que eu considero, na minha opinião, você pode colocar no comentário como você considera o mais fácil, é você simplesmente andar com a vírgula. Porque falar milhões, você anda 6 casas para a direita. Se eu falasse bilhões, se fosse ali 16,7 bilhões, eu iria multiplicar por 1 bilhão, que são 9 zeros. Aí a vírgula andaria 9 zeros para a direita. Está claro? Não em seja vai cair mais isso, milhões e bilhões. Beleza, pessoal? É só você compreender como é que funciona aí o nosso sistema de numeração decimal, que fica tudo sossegado para você. Tranquilo? Questãozinha? Tranquila, desde que você entenda como funciona o nosso sistema de numeração. Fechado, pessoal? Vamos nessa? Vamos partir para a próxima? Próxima. Próxima questão para vocês. Está na tela. Está aí para vocês. É o seguinte. Essa é do Enseja 2018. Uma pessoa que nasceu em 1970, curiosa sobre a taxa de analfabetismo daquele ano, observou o gráfico que informa o percentual das pessoas analfabetas com 15 anos ou mais. Está aqui o gráfico. E aí, normalmente, quando você olha o gráfico, você já fica logo bugado. Ah, eu tenho dificuldade para interpretar o gráfico. Mas calma, vamos ver o que ele está perguntando, o que ele quer saber de informação aqui. Qual a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais em 1970? Hum... Então, no gráfico aqui, eu vou localizar o que ele está me dando no eixo vertical e no eixo horizontal. Repara que o eixo vertical, ele me dá as porcentagens, o valor percentual. E no eixo horizontal, ele me dá exatamente o ano. 40, 50, 60, 70, 80, 91, 2000, 2010. Então, eu estou interessado nesse eixo horizontal, onde ele fala os anos em que foram feitas essas pesquisas. E o ano que me interessa, qual é? 1970. Olha aqui, qual a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais em 1970? Que está bem aqui, está localizado aqui. 1970. Para saber a taxa de analfabetismo em porcentagem, então, eu tenho que confrontar esse dado aqui, que está no eixo horizontal, com o dado que está no eixo vertical, que é o das porcentagens. Para isso, eu vou subir aqui. Ele me dá, inclusive, aqui o pontilhado, que até facilita aqui a minha vida. Então, mais uma questãozinha simples, porque você é só localizar aqui a porcentagem, que é 33,6%. Localizou? Não tem mais dúvida. Não tem mais como errar essa questão. É só chegar aqui, então, na alternativa e marcar a letra C. Letra C de, caraca, compreendi a solução do Procópio. Pessoal, vamos sempre juntos aqui. É para você, aí do outro lado, mudar de vida, junto com o Procópio e com a Uniacelv, porque estudar vale a pena e você vale a pena. Vamos para a próxima questão? A próxima questão para vocês, então, aqui, pessoal, está na tela. Está aí para vocês uma questãozinha tranquila, que eu separei de um assunto de geometria, que muita gente também tem dificuldade. Vamos resolver aqui para você ver como é uma questão simples, desde que você saiba esse assunto. Beleza, galera? Então, o que é simples, o que é difícil, depende, logicamente, do conhecimento que você adquiriu. Então, sugiro muito que você estude bastante, pegue as provas anteriores do Enseja, resolva o que você não conseguir resolver. Você vai tentar descobrir porque você falhou na resolução e assistir a vídeos do Procópio aqui, os vídeos do canal, para sanar essas dúvidas. Vamos nessa questão aqui agora, olha só. Uma chapelaria criou um novo modelo de chapéu para o figurino de uma escola de samba. Para a entrega dos chapéus, foram utilizadas embalagens especiais com tampas, como apresenta a figura. Então, está aqui, beleza. A base de cada uma dessas embalagens tem a forma de quê? De qual figura geométrica? Primeira coisa aqui, ele está falando da base. O que é a base? A base é aquilo que está apoiado no solo. Nesse caso aqui, como a figura está desse jeito, a base dela está aqui, embaixo dela. É a base da figura. E, portanto, a figura que está na base, que vai formar essa base, é essa daqui, esse pontilhado. Repara aqui comigo, vê se você não vai concordar. Esse aqui também, tem esse lado dela, esse aqui, esse aqui e esse aqui. E, quando você contabilizar o número de lados, olha o que acontece. Esse primeiro pontilhado aqui é o primeiro lado. Aqui, eu vou ter o segundo lado. Então, já tenho dois lados ali. uma figura com três lados, quatro lados e, atenção, cinco lados. É uma figura geométrica de cinco lados. E a figura geométrica que tem cinco lados, tenta deduzir para mim. Será que é um paralelepípedo? Não. O paralelepípedo começa porque ele não é uma figura bidimensional. Ele não pode ser a base de alguma coisa ali no plano. Ele não é uma figura plana, é uma figura tridimensional. Beleza, pessoal? Então, não dá para ser o paralelepípedo, até porque o paralelepípedo também não seria essa figura aqui, que está formada nessa base. Seria o pentágono? Vamos analisar. Penta, em grego, vai significar cinco. E o gono ali, no caso, gono, significa ângulo. Então, ele está me dizendo que é uma figura que tem cinco ângulos. Ou eu posso interpretar também como sendo cinco lados. Beleza, galera? Porque quando eu tenho cinco ângulos aqui, um, dois, três, quatro, cinco. O ângulo é formado na junção de dois lados. Como a figura tem cinco lados, ela vai ter automaticamente cinco ângulos. Então, é um pentágono. Cinco ângulos, cinco lados. Beleza? Então, o pentágono seria a resposta certa aqui. A resposta, então, seria a letra B. Letra B de beleza. Compreendi a solução do Procópio. É o pentágono, não poderia ser uma pirâmide, porque não é a pirâmide que está na base aqui. Não vai resolver para a gente. Nem, tampouco, um triângulo. Um triângulo teria três lados e não vai servir para a gente também. A única resposta certa para essa figura aqui, então, que está na base, é o pentágono. Pentágono, cinco lados, cinco ângulos. Tranquilidade, pessoal. Vamos para mais uma questãozinha aqui, então? Vamos nessa. Próxima questão. Está na tela. Olha aí. Vamos ler. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cada pessoa necessita de cerca de 110, vamos começar a marcar aqui as informações, 110 litros de água por dia para atender as suas necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa ultrapassa esse valor. A prefeitura de uma cidade desenvolveu uma campanha para que cada morador cumpra diariamente o equivalente a 80% daquilo que é indicado pela ONU. Um morador utiliza diariamente 220 litros de água, que seria exatamente o dobro ali, né? Para cumprir a meta da prefeitura, esse morador deve reduzir seu consumo diário de água em... E aí a resposta ele me dá em porcentagem. Você consegue fazer? Sugiro que você pause o vídeo, tente responder, jogue aí nos comentários a sua resposta, que aqui é o seguinte, pessoal, você pode tornar essa questão uma questão difícil em que você vai fazer muitos cálculos ou... Que no caso seria quais aqui os cálculos, né? Você pegar os 110 litros de água e calcular quanto é 80% disso, que é o quanto aquela prefeitura quer que os moradores consumam na média, 80% daquilo ali. Aí você calcularia quanto é 80% de 110 litros para depois, então, ver qual é a porcentagem que esse morador vai ter que reduzir. Ele vai ter que ir de 220 litros para aquele valor. Quanto que isso daria em porcentagem? Muito difícil, né? Complicado. Mas aqui com o Procópio, essa questão você faz na lógica. Na lógica, analisando também as alternativas. Porque, olha só, 110 litros de água, 110 litros é equivalente aqui, 110 litros. Isso aqui seria 100% do consumo daquela pessoa, beleza? Só que a prefeitura quer que aquela pessoa consuma 80% disso. Isso quer dizer o quê? Que aqui vai cair de 100%, vai partir para 80%. E 80% de 110 vai dar um valor, então, que é menor do que 110. Então, vai ser aqui, olha, menor do que 110 litros. Por ser menor que 110 litros, e essa pessoa consome 220, se ela reduzir o consumo pela metade de 220 passar para 110, ela já vai economizar 50%. Você concorda comigo? Já que 50% é metade. Porcentagem básica isso, né, pessoal? 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Aí, eu posso aqui, olha, simplificar essa fração. Corto o zerinho, corto o zerinho. 5 décimos é a mesma coisa que 1 sobre 2. Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Repara, meio. Meio é metade. Então, 50% equivale à metade de alguma coisa. Saquei, Procópio. Então, aqui é o seguinte, se aquela pessoa reduzir na metade, ela vai consumir 110 litros. Só que a prefeitura quer que ela economize ainda mais. Então, ela vai ter que economizar mais do que 50%. Concorda comigo? E a única opção, repara aqui comigo, tem que ter maldade no coração nessa hora. Com a maldade no coração que você vai pegar aqui com o Procópio, você vai deixar de ser inocente na hora de resolver o Enseja? É maldade no bom sentido, né, pessoal? Você vai saber que a única resposta plausível é a letra D. É a única que tem mais de 50% de economia de água. Letra D, 60%. E a resposta aqui, de fato, vai ser essa. 60% vai ser a letra D de dinamitando, detonando no Enseja, aqui com o Procópio e também com a Unia Selv. E essas são as dicas das questões mais fáceis, mais tranquilas, que eu e a Unia Selv preparamos para você brilhar no Enseja. Curtiu o vídeo, pessoal? Então, já senta o dedo no like. Aqui é para você mudar de vida, concluir os seus estudos e seguir estudando para melhorar a sua vida, é ou não é, pessoal? Então, conte com o Procópio, conte com a Unia Selv. Vamos sempre juntos. Lembre-se que estudar sempre vale a pena e você, mais do que qualquer coisa, você sempre vale a pena. Conte sempre com a gente e vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso. Porque aqui com o Procópio e com a Unia Selv, você não está sozinho. Nós estamos sempre contigo. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço no seu coração. Muito sucesso. Tchau, tchau. Não percam os próximos vídeos que vão sair também sobre o Enseja. Vamos juntos. Abração.